O erro número 5 é um dos piores que você pode cometer ao pensar em gravar os seus vídeos e publicar na internet. Uau! Seja bem-vindo a mais um vídeo para o seu desenvolvimento e hoje é sábado, dia de falarmos sobre FPO, falar em público online. Agora um detalhe, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu fui ali no meu flipchart, inclusive se você não me acompanha no Instagram, vou deixar o link para você na descrição desse vídeo, porque lá eu mostro todos os bastidores de quando eu vou gravar o meu conteúdo. Eu fui ali no meu flipchart e escrevi qual é o tema desse vídeo e quais são os tópicos que eu vou compartilhar com você. Sabe por quê? O tema do vídeo de hoje é 5 erros na preparação do seu vídeo. Vamos lá? Erro número 1. Vou olhar ali para a minha cola. Erro número 1 é o barulho. Você tem que tomar cuidado o local que você vai... O local ficou esquisito, né? Você tem que tomar cuidado com o local que você vai gravar. Por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo, no final de um show de circo, eu estava só com meus celulares sem microfone. Tinha uma barulheira ao redor, não foi o melhor vídeo da minha vida, mas eu não podia perder aquele momento, então também vale a pena você ter essa flexibilidade para analisar o contexto. Mas se você for escolher um lugar, está lá com o seu tripé, a sua câmera, o seu microfone escolhido ali para você gravar o seu conteúdo e está muito barulho ao redor, isso pode prejudicar. Porque o áudio é um dos aspectos chave para você ter um vídeo de qualidade. Ô Gi, não é a imagem, porque é vídeo. A imagem também. Uma imagem nítida, uma imagem bem iluminada. No entanto, se o áudio for ruim, a pessoa sai do seu vídeo. Se a imagem for ruim, ela ainda continua te ouvindo. Mas o áudio é péssimo. Agora, se você se perguntou, Gi, qual microfone eu uso? Alguns vídeos atrás eu falei qual é o microfone que eu uso, eu mostrei para você vários aspectos. Para você acompanhar o meu canal, eu já convido você a se inscrever. Eu estou num desafio de 365 vídeos seguidos para você. E todo sábado, a dica é sobre FPO, sobre falar em público online. Então, vamos lá ao erro número 2. O assunto. Qual é o assunto que você vai falar? Não tem que ser um assunto do seu interesse, não. Tem que ser um assunto da sua audiência. Qual é o interesse da sua audiência? O que eles estão querendo ouvir de você? Por isso, eu já vou te dar uma dica extra aqui. Vale a pena, você que publica muito conteúdo aí no seu canal, fazer uma pesquisa com a sua audiência. O que eles gostariam de ter acesso? Ou mais, Gi, eu estou começando agora. Que tipo de assunto eu escolho? Se inclusive essa for uma dúvida sua, já deixa aqui abaixo na área de comentários que eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Então, o erro número 2 é a escolha do assunto. E o erro número 3? A ideia central. Meu Deus do céu. Tem gente que começa um vídeo e rodeia, rodeia, rodeia e não fala nada. Qual é a ideia central? Qual é a ideia matriz da sua apresentação? Sim, gravar vídeo é fazer uma apresentação em público. Tem que ter uma ideia matriz, a sua linha mestra. Qual é a sua ideia central? Oriente todos os seus argumentos para essa ideia. Por exemplo, a minha ideia central de hoje são erros na preparação dos seus vídeos. Então, eu tenho 5 erros que eu vou compartilhar com você dentro dessa ideia central. Agora, por favor, não fica rodeando, rodeando, rodeando não, que eu não sei você, mas quando eu assisto um vídeo que a pessoa fica rodeando e não fala nada, me dá uma roiva. Erro número 4. Erro número 4 está muito ligado ao erro número 3. Foco versus enrolação. Muitas vezes você dá uma enroladinha no seu vídeo, na sua apresentação é estratégico. Agora, não dá para você dar uma enroladinha sempre. Muitas vezes você vai elevar a expectativa. Exemplo, o erro número 5 é um dos piores que você pode cometer ao pensar em gravar os seus vídeos e publicar na internet. Agora, olha só, essa chamada que eu acabei de fazer ficou tão boa que eu vou colocar ela lá na introdução. Sabe por quê? Porque a introdução do seu vídeo, ela tem que ser muito estratégica, ela tem que ser muito poderosa para atrair a atenção da audiência que está aí na internet com zilhões de conteúdos disponíveis. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui o seu comentário também. Vamos lá ao erro número 4. 4, né? 4. É você manter o foco da sua apresentação e saber quando que estrategicamente você dá uma enroladinha. Repara que eu acabei de dar uma enroladinha, mas ela foi estratégica. E não dá para a gente fazer isso o vídeo inteiro, tem que ser um momento ou outro. Combinado? Erro número 5. Pior erro que uma pessoa pode cometer é ela fazer um vídeo incrível. Hein? Como assim, Gi? É um erro ela para fazer um vídeo incrível? É. Ela faz um vídeo incrível e ela termina dizendo. Era isso que eu queria dizer para você hoje. Que conclusão mais xoxa do universo. A conclusão do seu vídeo tem que ser uma conclusão de impacto para que a pessoa queira ficar com você até o último minuto do vídeo. Um ponto importante é você no final do vídeo trazer uma chamada de ação, ou seja, a pessoa vai fazer algo depois que ela viu o seu vídeo. Por exemplo, você pode dizer, deixa o seu like se você está gostando do conteúdo. Inclusive, se você estiver gostando do conteúdo, deixa já o seu like. Você pode convidá-la para se inscrever no canal, por exemplo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se para que você seja notificado todas as vezes que tiver um conteúdo novo para você. Clique em inscrever-se e você vai ver que tem um sininho do lado. Clique no sininho que o próprio YouTube te avisa quando vier conteúdo novo aqui para você. Esse é um modelo que você pode seguir. Ou ainda você pode pedir para a pessoa deixar um comentário. Exemplo, de todas as dicas que eu te dei, qual foi a que fez mais sentido para você? Aquela que verdadeiramente contribuiu? Deixa aqui para mim nos comentários. Esse é um feedback muito precioso para eu saber o que está contribuindo e por onde eu devo continuar nos próximos vídeos para você. Então, você deu chamada para curtir, chamada para inscrever, chamada para comentar. Agora, além de fazer isso, que é a chamada de ação no final do vídeo, gere um impacto, traga uma informação forte. Então, agora, para eu encerrar esse vídeo com você, eu quero te dizer que não importa quantos erros você já cometeu ou vai cometer ao publicar os seus vídeos, o importante é que você publique. Eu tenho certeza que você tem um conteúdo incrível, que você tem uma história linda que, se compartilhada, vai inspirar e contribuir na vida das pessoas. Um beijo e bora publicar vídeos. Conte comigo e até amanhã em mais uma dica UAU para você. Enfim, acabei de fazer a minha mensagem impactante. Está aí, várias dicas para você. Entra em ação e eu te vejo de verdade amanhã em mais um vídeo. Tchau!